Começa esse giro de informações com a notícia que o senador-general Mourão voltou a comentar o caso das joias sauditas, o emblemático caso que a gente já tem acompanhado aqui. Em entrevista à Folha de São Paulo, Mourão disse que tudo que ele recebeu durante o governo anterior foi um boné e uma sacola. Ele disse ainda que os presentes de maior valor ele deixou no acervo da presidência da República. Ainda sobre o caso, Mourão disse que o responsável por transportar as joias de forma incorreta deve sim ser punido e pagar pela ilegalidade. Mourão 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 Mourão